Será que já não tá na hora de voltar pra casa? Você tá fazendo tanta falta? Eu não consigo mais dormir com esse cachorro chorando Você tá com raiva de mim, mas o cachorro não merece sofrer Volta pra ver ele E ele tá aqui me olhando e só falta falar Pedindo pra você voltar Um cachorro afinou Com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Mas o cachorro afinou Com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Será que já não tá na hora de voltar pra casa? Você tá fazendo tanta falta? Eu não consigo mais dormir com esse cachorro chorando Você tá com raiva de mim, mas o cachorro não merece sofrer Volta pra ver ele E ele tá aqui me olhando e só falta falar Pedindo pra você voltar O cachorro afinou Com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não voltar por mim, volta pelo cachorro Mas o cachorro afinou Com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não voltar por mim, volta pelo cachorro Mas o cachorro afinou Com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não voltar por mim, volta pelo cachorro Mas o cachorro afinou Com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não votar por mim, votar pelo cachorro